A CIDADE NO BRASIL Os bruxos sempre existiram. Bruxos das sombras e bruxos da luz. Meu nome é Nathan Byrne. Sei que você é o filho bastardo do próprio diabo. Meu pai é Marco e Zed. Ele vai acabar com a nossa espécie e não vai sobrar nada. Por que você não pode falar comigo? Você sabe por quê? Papai do mal. Papai do mal. A sua irmã odeia mesmo você, não é? Não prefere morrer que ser um bruxo das sombras? Eu não sou um bruxo das sombras. E você é o quê? Eu não sei. Descubra onde eles estão. Antes do fim do ano, você vai receber o seu dom. E vai mudar você. Vamos embarcar nessa jornada com um pensamento positivo. Pode ser, pessoal? De quem que vocês estão fugindo? Conselho da luz. E os bruxos da luz estão atrás de você por quê? Seu próprio sangue que matará o lobo. Diz que eu tenho que matar o meu pai. Peraí, o quê que você é? Eu vou te encontrar! Lutar contra um dos bruxos mais poderosos que já existiram? Essa foi a coisa mais estúpida que eu já ouvi. E o treinamento até que foi legal, na verdade. Nós vamos salvar a sua vida, e é isso. E se não valia a pena me salvar? Pra mim, vale. Você não é o seu pai. Das sombras. Da luz. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz.